Bom rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez estamos do FUJA com meio coração no Minecraft, literalmente é isso galera E caras, hoje vai ser um bagulho diferente porque literalmente galera, eu vou fugir, na verdade eu vou caçar os caras aí, vou caçar o Bruno Garcia, tá ligado galera E mano, vai ser um bagulho insano, antes de começar, Bruno Garcia, eu vou avisar que caras, o mapa tá diferente, tá ligado, vocês vão notar umas diferenças no mapa, beleza? Hum, tá bom, pra mim já foi desculpa isso aí, velho Mano, não é desculpa, mano, o mapa tá diferente, mano, então vamos começar aqui galera E caras, já deixa o likezão, se inscreve no canal e vamos que vamos, porque esse bagulho vai ter... Você não deixou com náusea não, né? Mano, você tem 30 segundos, mano, até chegar nos 30 segundos eu já começo aí, beleza? Ah, Luizão, 4 minutos, Luizão, vai Mano, nada a ver, mano, 4 minutos, respeita aí 30 segundos? Respeita aí, mano, de verdade, velho Nada a ver, Luizão tá na TV, seu vacilão Fica esperto aí agora Ai, 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 tá sentindo Ah, mentira, que eu morri Luizão, por que você tá colocando aqui na minha frente já, velho? Mano, é porque eu sou, mano, eu sou ansioso, tá ligado? Cadê o Garmin? Meu Deus do céu Ô, Luizão, Luizão, não foi ainda, não foi ainda, Luizão Lógico que foi Não foi ainda Ô, ô, calma, você ligou de tabela, ô, Bruno? Mano, eu vou lá pra cá de tabela, né? Ô, Garça? Cadê o Garça? Já, tô lá na planície, já Não tá, né, Garça? Lógico que eu tô também Tô muito só observando, Luizão, daqui Mano, o Garça tá lá, mano Tô vendo o nome dele, velho Tá onde? Eu só tô observando, só Ô, Garça, você sabe que você pode sair daí, né, mano? Sai pra onde? Galera, eu não sou muito bom de mira, não Sai daqui, Luizão Nossa, isso aí você não perdeu Mano, você tá ajudando o Garça, velho Filho da mãe, mano Tamo junto, Bruno Não vamos deixar esse cara matar a gente, Bruno Meu Deus Cara, literalmente Eu me matei pro Garça passar Mano, o cara fez muito isso, velho Isso será recompensado Luizão, posso pegar um arco também? Não, mano Cadê o Garça? Eu vi muito o Garça me esperando de alguma... Garça Você já passou Ah, não, mano Sai daqui, mano Ah, não Pronto Agora ele não pode matar nenhum de nós dois, Bruno Não? Gigi, então Mano, isso é muito injusto, né, querido Quando o cara passa na frente assim, velho Caramba, ele passou de besta Eu vou, mano Eu não sei se eu espero o Bruno, não Não sei se eu não espero É, irmão Ah, Bruno tá aqui, já? Bruno tá aqui, totuíado Tá, pega, mano Nossa, veio acontecer um bagulho meio bizarro aqui Nossa, mano Os bagulho tá aí diferente mesmo, hein, cara Como assim, Bruno? Ah, não, mano Tem lava aqui antes de chegar na caverna, Bruno Cuidado Mano, vocês vão entender, mano Vocês vão entender o bagulho, mano Porque o bagulho tá diferente mesmo Eu não consigo ganhar no lava Nossa, mano Nossa, mano Tá muito difícil, velho Desse jeito que tá Ah, não, não, não Aqui não tem como passar, velho Não sei, como é que você passou daqui, mano? Mano, tem um jeito de passar assim, mano Se eu conseguir passar, vocês conseguem, velho Eu morri na lava, velho Se eu conseguir passar, vocês conseguem também, não é possível, velho Mas por que o Luizão tá passando que nem trouxa assim no que a gente tá pra trás? Ele vai ganhar assim, não Nossa, verdade, né, mano? Eu tô sendo uma burro, velho Não fala, não, velho Aí, parceira, lava Tá, pega Quase que eu me jogo na outra aqui, velho Cuidado, Bruno Mano, eu não consegui nem passar da primeira lava Olha, o Luizão tá aqui embaixo Que isso, mano? Por quê? Um buracinho ali Mano, o Gerson tá muito na frente, velho Eu tenho que fazer alguma coisa pra ele não... Não, 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 muita frente não, né, mano Eu tenho que matar ele aqui, velho Pra ele voltar pro começo da caverna, velho Pra ele matar Total, é você Você sossegue, moleque Como é que você morreu? Ele atirou pro lado, velho Gerson, você não precisa nem falar, né, mano Mano, tava realmente O Bruninho chegou na caverna, velho Cara, realmente, velho Nossa, mano, o mapa tá muito diferente, velho Vocês têm que ver, mano Ah, mano, o Luizão é bom que agora o Luizão tá lá na frente Você não vai se ferrar, Luizão Nossa, quase me mata aqui já, mano Será que tô na frente? Não, atrasa você não tá Só se você voltou tudo, né, berca A gente morreu quase agora O Bruno morreu de novo, cara Ih, como é que vocês estão aí? Vocês estão chegando? Não Não sei o que você sabe, isso Tô conseguindo nem passar da lava Eu vou tá chegando, mano Ah, mano, olha isso aqui, mano Tem lava em tudo, velho Nossa, tem lava aqui, velho Que nada a ver Porque ela tem um buracão aí na frente, Bruno Acho que eu quase caí no buracão Será que isso aqui era pra ser o buracão? Ah, mano, não tem como passar daqui Ô, Luizão, você não pode sair daqui, Luizão O quê? Mano, não tem como passar daqui, velho Mano, tem uma parte de frente com TNT no único bloco, dá pra pular Vai Cara, como assim, mano? Não tem nada aqui Mano, aí você tá trolando também, né? Ah, não, tem sim Tem como passar na beiradinha Ah, só se você é rápido, velho Nossa, tô chegando no deserto Mas assim Boa O Luizão tá no deserto já Mano, o maior que tem um monte de TNT, velho Tem TNT na caverna? Tem, 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 tem Mano, aquelas mudanças que eu falei, mano Que o mapa imudável Eu consegui burlar, mano Cuidado Como é que você fez? Tem que ir na pontinha do bloco, mano Nossa, quase que eu me jogo numa lava aqui, velho Mano, cadê o Luizão, velho? Deserto Cara, tô no deserto, mano Conhece? Nossa, eu muito dei Tomei um daninho de queda Ah, meu pai também tá aí, Luizão Então agora você se prepare Se prepare que O pai morreu, velho Cara, muito morreu no deserto, velho Meu Deus, eu acionei a TNT E agora, como que eu vou passar? Nossa Acabou o jogo pra mim Mano, eu vou deixar você da TNT pro graça, mano Não, me deixa quebrar o bloco aqui Pra eu poder subir Não, então pode quebrar, então Mano, chega no oceano, velho É isso, galera Ah, mano, não tem como apagar o fogo aqui, velho Não tem caminho Como é que você passa daqui, Luizão? Mano Eu buguei o bagulho, mano Com o bugzinho lá Tá pegando? Não, mano, fogo não tem como no bloco, não Lógico que tem Mano Mano, o Gerson é meio doido, né, galera? Vocês estão percebendo, velho Mano, é só sair correndo, velho Você buga o bagulho, mano É, você vai correndo no meio de cacto, mano? Sim, por que não? Mano, não tem caminho por aqui, não, velho Não, de lugares Deserto? Como assim não tem caminho? Mano, se tá difícil pra vocês, mano, pode passar, velho Como assim não? Se ele vai passar É possível passar Eu passei, mas, mano Se ele passou, é possível passar, tá ligado? Mano, já tô no meio do oceano, velho Eu tô lá, mano Quer dizer, não veio não, né? Eu tô no começo ainda Oceano demora e demora e demora Caramba, como é que passa nessa parte do deserto aqui? Exatamente Acho que era a mesma parte que tava fora Você tem que bugar o bagulho, mano É isso, velho Não, tem até um caminhozinho, mano É um caminhozinho muito amplo Agora passa pela esquerda Mano, é possível passar É só isso que eu tenho pra dizer, tá ligado? É só isso que eu tenho pra dizer Aí, passei Não, não Tem um caminhozinho que é mal que passe Passei pelo caminhozinho Nossa, é muito demorada a parte do oceano, velho Essa tá muito demorada Nossa, parça Consegui, mano Achei que não ia conseguir, não, velho Tá maluco, mano Do oceano? Do oceano, exatamente Ah, mas o oceano até que de boa É só sei pra ir no respirar Mano, é porque Não sei se vocês perceberam Mas tem uns bagulho mais difíceis de respirar, tá ligado? Como assim? Ah, calma A parte do oceano também tá modificada? Tudo modificado, mano Tá maluco E aí, galera E aí, galera E aí, galera E aí E aí Onde que eu vou respirar? Aqui atrás, aqui atrás E aí E aí E aí E aí E aí E aí Explodiu a TNT Como é que você passou sem explodir a TNT? Ô, Luizão, você tá roubando, Luizão Roubando? Era impossível passar sem explodir a TNT Tem lava em tudo o resto? Mano Exatamente Não faço ideia, mano Tenta aí, velho É o pulo, mano Eu fiz assim, velho Que pulo? Não tem pulo Mano, você pulou oito blocos? Calma lá, Luizão Não, é dois só, velho Como assim? Oito, mano Dois, mano? Quatro, cinco, seis São seis blocos Ah Vocês também estão no sacanagem comigo, né, mano? É, sete, oito com o início e o final, né? Mano, eu sei Mano, para de chorar, velho É só passar o bagulho, mano Não tem segredo Não, eu vou dar TP aqui E passa na minha frente, esse negócio É com o passe? Mano, não tem pê não, velho Eu tô aqui na frente, velho Tá bom, depois você vai lá pra mim Se você salva seus popontes aí Onde você está agora Da TP, então é passe Mano, velho Eu vou voltar para essa floresta, velho Tá bom Vai voando É, sei lá Mano, sério Esse cara não aceita Mano, calma aí, então, velho Deixa eu só pelo menos marcar Esse popont do Nether aqui Esse cara não aceita Mano, se você passar esse daqui, Luizão Eu desisto, mano Calma aí, mano Eu vou só passar Deixa eu ter uma ideia de passar Nossa, mano Ah, não dropa os blocos e quebra? Vai aí, dá TP Calma Só fica olhando, mano Vamos ver o que ele vai fazer Tem bloco invisível aqui Nossa, velho Não, mano Aí não, aí é sacanagem também Vai, dá TP e mostra Como é que passa Tem bloco invisível aqui, Luizão Ah, é, mano Você quer mesmo com o DTP? Por favor Mano, não tava assim, velho Mano, não tava assim, velho Não, mas tinha dois blocos com TNT Não tinha como passar sem as acionais TNT Não tava assim, velho Não, isso aí Não tem nem como passar, não, mano Mano, eu... A hora que eu cheguei, tava assim Tinha pressura de plate Eu fui lá e pulei, mano Foi isso, velho Mas você pulou duas pressura de plate? Não, é uma só Só tinha uma, velho Ah, voltei pro meu lugar, mano E como é que você subiu dois blocos ali? Mano, aquele bagulho também... Que ali é dois blocos de altura Aquele bagulho também não tava assim pra mim, mano Não, mano A culpa não é minha A culpa não é minha, velho Mano, eu vou fazer o seguinte, mano Calma aí Eu vou Dugging Caramba, mano Calma aí Eu vou Dugging mod 1 aí E vou ir pra aí, tá ligado? Calma Vou Dugging mod 1 também Então eu vou ir pra aí Não, calma Não, não, não Não, ô, ô 15 Não, não Então beleza, mano Então faz o seguinte Pode passar com o game mod dessa parte, mano Do game mod já deixa passar Mano, o cara O Lujão pula Ô Lujão, você vai com o Jump, Lujão Não tô, mano Não, você pulou dois blocos de altura, velho Mano, pode passar dessa partezinha aí, mano Só porque vocês não conseguem, velho Não tem o que fazer ali Mano, só porque vocês não conseguem mesmo, velho Nossa, por baixo você tem tudo Tem, 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 não Tem Tem tudo, velho Sério? Não, pode passar Não, eu deixo, tá ligado? Mano, pra mim é de boa, tá ligado? Não, não me importa e tal Deixar vocês passar Porque realmente É, não Verdade, como é que você passa essa parte aqui também, mano? Qual parte? Porque aquela parte Tem que quebrar o bloco pra passar Que eu acabei de passar aqui na floresta Qual que passa Quebrar o bloco? Você foi por cima ou por baixo, Lujão? Pera, você foi por baixo, mano? Nossa, que idiota Vocês ficaram fazendo hora, mano? Você não foi por baixo Porque senão você não teria acabado ainda Por baixo tem muita teia, mano Mano, lógico que sim, velho Mano, vocês ficaram fazendo hora no oceano, mano Eu tentando passar desse bagulho aí E eu passei, mano Foi isso mesmo Por cima não tem nada Por que você perdeu tempo fazendo por baixo? Exatamente Mas você tá roubando Não tô Mano, qual que é o sentido disso, velho? Mano, só porque vocês trollam aí Todo vídeo, mano Não quer dizer que eu tô trollando vocês, tá ligado? Não, para disso, mano Na moral, velho Tá bom Só do jeito que ele tá falando assim Ele tá zoando assim, eu garço Mano Ele não ia contra-argumentar assim De uma maneira tão stranger Não é stranger, mano Ai, Lujão, não, eu acho, meu Não é stranger, mano Eu tô fazendo na moral o bagulho aqui, mano Beleza não sabe mentir, não, garço Eu não tinha percebido Eu não tinha percebido que ele tava zoando Mas aí depois de ver o jeito que ele tava agindo Não Ô, Luzão, você já passou do Nether? Parece, eu tô quase, mano Você já passou do Parkour ali? Mano, do Parkour, velho Tinha uma TNT lá Eu estourei ela, mano Como que vai passar daqui? Não sei, mano Não sei o que é, mano A ideia de... Mano, a ideia de você Foi de vocês de... De, sei lá, ir na frente, mano Se eu tivesse estado atrás Vocês tiverem... Tá ligado? Quem é que você tá falando? Eu não tô entendendo nada, velho Mano, vocês que quiseram ficar pra trás morrendo aí, mano Tá ligado? Mano, esse cara tá muito estranho, velho Mano Esse cara não aguenta perder, mano Mano, não Não é que não aguenta perder, mano É que não tem como Tipo assim Onde é que fazer daqui, mano? Daqui de onde eu tô Eu não consigo passar mais Mano, é porque tinha... Você acha que o Dock invisível aqui É o melhor pontadinho Não, não tem, não tem Não dá pra fazer esse parkour na lateral aqui, não? Posso dar TP, mano? Não, não Calma, calma aí Licença aí, garça Vai pro lado aqui Vai pro lado Mano, por que vocês não tentam tipo... Ah, não Calma aí A gente vai tentar fazer um parkour aqui É, não tem como Nossa Não tem como Os caras tentaram nadar na loja Calma, eu vou voltar aí, mano Mano, não Um parkour é pro senhor, velho Não é tipo assim Do que é que a gente tem que voltar? Você não vai conseguir passar também? Não, agora eu não devo conseguir voltar mesmo, não? Então acabou Sei lá Mas existe? Não tem muito por que continuar Não tem como passar? Ah, tá, mano Finalmente, galera Ganhei o bagulho Tá ligado? Na moral mesmo Sem fazer nada Os caras chorando pra caramba Tá ligado? Não, ele tá muito zoando Bota lá no seu nariz, Luizão Mano, calma aí, velho Deixa eu chegar no Dendy Na verdade, eu já cheguei no Dendy, né, mano Deixa eu voltar pro Dendy de novo Mano, sabe que vai ter que levantar os zonas? Porque ele nem tentou matar a gente, mano Tipo assim Ele não fez nada, mano Ele tá roubando de algum jeito, mano Ele só quer ganhar, velho Que esse é da ATP Que esse é da ATP Que esse é da ATP Me explica como ele passou disso Mas ele vai passar, meu O que? Dá Dá pra passar sim Calma, calma, calma Olha lá Que que vocês vão lá? Isso aqui, mano Teve duas coisas impossíveis, mano Da TNT lá era impossível dele conseguir passar, mano Mano, é lógico que eu passei, mano É só pular a pressuripede, velho Não, 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 não Isso aqui não tinha como passar, não Qual? O que? Olha isso aqui, olha isso aqui, Bruno Qual? Mano, o que que vocês estão fazendo, velho? Olha aqui, ele é cadu Dá ATP, Luizão Dá ATP Como é que você passou daqui? Eu quero que você mostre agora Deixa eu ver Mostre Passa daqui Eu quero ver Ah 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 Ele é o avô Puxa da mãe Entendi Entendi Galera, é só tentar de novo, mano Eu passei de primeira agora Deu azar de não passar Ah, mas para de chorar, mano Que droga é essa, mano? Ah, mano Não para de chorar Ah, mano Ô Calma lá Agora eu tomei o dano, mano Agora eu tomei o dano, velho Agora eu tomei o dano, velho Agora você mata então que eu te puxo de novo Puxa de novo, puxa de novo aí Tô parado Aí, vai, vai, vai Quero ver Calma aí, vou passar aqui, mano Se você passar disso daí, Luizão Você tem que quebrar nada Nem fazer nada Ó, vou mostrar para você Ó Tá vendo? Viu? Agora buga, tá ligado? Ó, viu? Pronto Ô Beleza Ele tá no game mode Ele tá no game mode Ele tá no game mode Só passa, só passa Esse cara é muito chorão, mano Não, velho Vai, vai, vai Mano, vocês desistem? É só isso que eu pergunto Não, não Calma aí Eu quero ver você passando uma vez Vai, passa Mano, eu já mostrei para vocês, mano Passando, velho Não, mais uma Mais uma, mais uma Aqui, mano, ó Vai, quero ver De primeiro, ó Ó Ó Ó Mano Falei, mano Tô mostrando para vocês, velho Esse cara não me deixa mostrar Vocês desistem, né, mano? Não, eu não É, não tem nada para falar para esse cara Mano, então passa aí Nossa, ah, Bruno Ô, Bruno Oi Que que foi? O que? Ferrou, Luizão O cara botou Bad Rock aqui, mano Era impossível ganhar Tinha que a gente Ele colocou Bad Rock aqui? Ah Olha isso Olha isso Ah Mano Era o mapa, mano Era o mapa Ganhei Como é que tava? Perderam, mano Sem choro, velho Sem choro, mano Na moral, velho Os caras aceitaram Que perderam, mano Foi isso, galera Literalmente aí, mano Os caras choraram pra caramba Não, passa trollando Acertado Mano Vocês foram trollados, mano Mas literalmente é isso, galera Se você gostar Deixe o like Só se inscreve no canal E os caras foram trollados, mano Passa lá no canal Desses trollados aí Beleza, mano? É nóis Tchau 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 Tchau